Eu te dei uma rosa Que encontrei no caminho Não sei se estava A tua Ou se tinha algum espinho Se uma gotade eu bailou Olha o seu rosto bonito Se alguma vez foi amada Ou se tem amor Grupo DM Ai, 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 amor Você é a rosa Que me danca a dor Você é um sonho Em minha solidão Um ambismo de azul O eclipse do mar Ai, 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 amor Eu sou satélite e você é meu sonho Universo de água natural Um espaço de luz feito só Pra nós dois Murilo, atualização Não importa isso Galera Natulac, tipo abraço Vamos, João Sua, eu te dou minhas mãos Um planto tão sofrido Um beijo mais profundo Que se afogando, que se afogando Que se afogando o gemido Eu te dou um outono Um dia entre abril e junho Um raio de ilusões Alô, bebezinho E o coração do escorou Ai, 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 amor Você é a rosa Que me danca a dor Você é um sonho Em minha solidão Meu parceiro Guilherme Um espaço de luz feito só Pra nós dois Ai, 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 ai Tchururu